O que define a mulher que vende? Não tem como correr o homem humano nem nada. Se fosse nós, o mundo era preto e branco, nós era barbudo, fedorento, com os cabelos de barro e chuteiro. Olha o peço da roide. Vem pra cá que aqui tá faltando juízo, mas tá sobrando amor. A pegada mais gostosa do Brasil. Vem pra lá, show! Seu sorriso safado, pra mim não é defeito, que a gente não presta, isso não é segredo. Você só me não liga, também desapareço, mas se a gente se encontra é sempre desse jeito. Marcas de amor no pescoço, gosto de tesão no beijo. A gente se nega, vacilou, a gente se pega. Tá faltando juízo, tá sobrando amor. Você se envergonha e eu descarado. A gente combinou. A gente combinou. Tá faltando juízo, tá sobrando amor. Você se envergonha e eu descarado. A gente combinou. A gente combinou. Só combinou, vagabundo. Você se envergonha e eu descarado. A gente se envergonha e eu descarado. A gente se envergonha e eu descarado. Tá sobrando amor, tá sobrando amor. Você se envergonha e eu descarado. E a gente combinou. Aí, Filipão. Aí, vagabundo. Combinou demais. Basta Filipe na área. É, é. Valeu, Márcia. Obrigado. Poderosa. Fenomenal. Aos dosá. Aos dosá. Um, co merendo. Islámá. Sehr bem, euopamente. Aos riktgue.